Sempre que me deixa assim, pensando coisas Eu saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer se chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer se chorar Me diga por favor, por Deus, por que achou assim? Onde estava o erro que grudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda só morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer se chorar Quero agradecer o canal do Maceão Oficial aí Lá do cartão Pessoal do TikTok, um milhão de visualizações nessa música aí Fala mal, vou falar bem, tá bombando o vídeo aí Mete o dedo, bota pra lascar Dentro da cabeça, pensamentos voam Dentro da cabeça, pensamentos voam Meu coração só quer se chorar Me diga por favor, por Deus, por que achou assim? Onde estava o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer se chorar 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 Quem gostou, bate na palma da mão Ei! Daqui a pouco eu vou chamar o meu amigo pra cantar aí o CDG